Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rápido terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia em respectivo desenvolvimento está a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas no Jornal Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitos de que possa não se tratar de uma investigação jornalística, mas sim de ficção literária. Da responsabilidade dos senhores Eça de Queiroz e Remar de Artigão. Querem-me a confirmar se está a estreia literária para essa e um pouco.